Vamos, siga! Olá, boa noite. Olá, boa noite. Quem é, quem é? É a nossa Verinha. Olá, Vera. Tudo bem? Obrigado por estares na minha casa. Neste caso, tu estás em casa e eu estou na rua. Estás a ver? Estou mais sujeito ao coronavírus. Será que é verdade? Ou não? Estamos confinados em casa nesta altura, não é? É verdade, é verdade. Então diz boa noite aqui ao pessoal. Boa noite, pessoal. Pode dizer tudo. Isto aqui na casa do Lajinha, tu já sabes como é que é. À vontade, pode-te dizer tudo e mais alguma coisa. Boa noite, pessoal. Espero bem que estejam todos bem. O nosso Lajinha está em casa a fazer estas brincadeiras para nos divertir todas as noites e eu vim aqui dar um polinho à casa dele, estou farta de estar na minha. Muito bem, muito bem. E grandes festas que nós fizemos, que nós fizemos aí na tua casa já, não é? Já nos conhecemos há quantos anos? Já nem sei há quantos anos nos conhecemos. Ai, não sei. Tu nem tinhas carta ainda. Pois, imagina bem. Não tinhas carta de condução. E agora já estou quase a ficar sem ela. Imagina bem o tempo que não vai lá. Estou a brincar, estou a brincar. Está tudo bem. A minha carta... Quando eu ficar sem carta, depois vais comigo para os bailes. E eu vou contigo para os teus e é uma alegria. Então, pessoal, temos aqui a nossa amiga Vera Rugado. Ela que é de Santa Clara Nova, do Conselho de Almodóvar. Portanto, é uma alentejana. Oh, minha alentejanita. Vamos aqui ver um vídeo que nós fizemos, e até tenho aqui apontado, que já foi há tantos anos. Foi em 2016. Vamos aqui ver um vídeo que nós fizemos junto ali a um lago. Lembras-te como é que foi aquela tarde? Foi muito engraçada. Isso, me lembro. Eu estava de muletas. Estava de muletas? Não foi. Não me lembro que estava de muletas. Sim, porque a Verinha foi dar um passeio de cavalo, o cavalo empinou-se e ela aqui para o meio de chão. Foi ou não foi? É mesmo isso. Então, pessoal, quem quiser conhecer melhor a Vera, pode seguir a Vera através da página da música, que ela agora vai dizer qual é. Vera Rugado, música. Pronto. É fácil. Vera Rugado, música. Então, sabes quando é que fizemos este vídeo que agora vamos passar? Foi no dia 25 de março de 2016. Vamos lá então recordar estes momentos bonitos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi lindo. Adorei. Foi uma tarde maravilhosa. Tens de dizer a verdade. Sempre que eu vou aí, vou-te sempre chatear para isto fazer vídeos. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida o Ricardo anda sempre a inventar qualquer coisinha para pôr-nos a mexer, a trabalhar qualquer coisinha. Até aí diz-me lá uma coisa. Tens-te divertido aqui na casa do Lajinha? Tu tens sempre participado. Andaste a fazer bolos. Andaste a enviar Coca-Cola. As enviaste não sei o quê. Também não é fácil estar fechada numa pequena aldeia, não é? Com umas certas rotinas. Tu que tens sempre uma vida profissional muito ativa, porque a Vera tem duas profissões, vamos chamar assim. Tem a música e depois tem um salão de estética. E agora, o pessoal, quando puder sair à rua, toda a gente, tenho a certeza que toda a gente vai a correr para ir arranjar as unhas. O que é que achas, Verinha? Eu também acho que está todo mundo desesperado. Está todo mundo desesperado com as unhas. Não sei como é que é que é de fazer depois. Quer dizer que tu, além de dar música ao pessoal, também metes o pessoal mais bonito, nomeadamente as meninas com as unhas gel, gelinho, essas coisas todas, não é? As minhas clientes são maravilhosas, fazem coisas lindas. Andam sempre todas lindas. As clientes fazem coisas lindas ou és tu com as tuas mãozinhas que fazes coisas lindas? Sou eu com as minhas mãozinhas que faço coisas lindas elas. Muito bem, muito bem. Bem, então, estávamos aqui a falar um pouco sobre momentos que temos passado juntos. Já foram muitos, muitos, muitos. Hoje, digamos que vai ser até aqui uma chamada, digamos assim, mais pequena, porque nós temos tantos momentos que tu tens que voltar, mas em vez de voltarmos aqui numa vertente mais profissional, vamos voltar numa vertente mais de amizade, porque aí, então, é que nós temos vídeos e vídeos e vídeos, meu Deus. É verdade. A nossa velha filha realmente já faz parte das minhas amizades há muitos, muitos anos. E, então, estávamos aqui também a falar de momentos, e agora aproveitando aqui, repetindo o que estávamos a falar, um dos momentos mais engraçados foi um dia que eu estava a fazer uma festa no restaurante da Tia Edemo, no restaurante Girassol em Canal Caveira, no Conselho de Grande, lá em Tejo, e tu foste lá ter, mas não estavas à espera do que é que ia acontecer, pois não? Nem eu? Não, de forma alguma, de forma alguma. Eu queria cantar e eu não conseguia de forma alguma, porque estava demais. Estava muito divertido mesmo. Mas o quê? Tinhas vontade de rir ou de chorar? Ah, não, tinha mesmo vontade de rir, e acho que se notou um bocadinho no vídeo que eu, a meio da música, começava a rir, não é? Claro. Realmente foi um momento muito divertido, muito engraçado mesmo. Era, sim. Então vamos pedir agora ao Balancho para passar esse momento, que é para depois a seguir falamos deste momento, que passámos, que foi muito divertido. Balancho, se estiveres pronto, é o vídeo 2. 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 Não, não é o vídeo 2. Desejo-me só lemar que eu te dou Outra briga de amor, é sim Ainda estou aqui a rir Realmente isto foi que há uma dança Bem, mas lá no restaurante da Tia e Deme No restaurante Girasol em Canal Caveira Grândula Come-se muito E muito bem, não é? E então aquela dança serviu para desmoer O pior foi a nossa verinha que não conseguia Não conseguia cantar Não estavas à espera Tu ainda não conhecias a Maria José Pois não? Não, eu já conhecia de outro balde Que nós fizemos os dois na Senhora da Cola Em Urique Eu já conhecia dessa altura Exatamente, nós estivemos juntos na Senhora da Cola E ela apareceu lá Ela é muito divertida Também que estou-me a animar sempre o pessoal A nossa MGO O pessoal conhece a Maria José Oliveira por MGO E ela que protagonizou aqui um momento muito engraçado Onde a Vera por acaso estava a tocar E eu nesse dia estava também a tocar Mas naquela altura estava a dançar E então foi muito, muito engraçado Ó Vera, e agora falando aqui de redes sociais Tu há pouco tempo gravaste uma música Na tua página no Facebook E não estavas à espera do sucesso que tiveste Conta lá como é que isso foi A ideia Não, eu estava no Instagram E pronto, estava a passar as histórias Porque temos que fazer alguma coisa E apareceu uma brasileira Uma rapariga brasileira Que partilhou aquela música E eu achei engraçado E contactei a rapariga E disse para ela Me dizer onde é que eu ia buscar aquilo E lá consegui entretanto Descobrir a música E pensei Ah, eu vou gravar isto Isto está engraçado É uns bons conselhos para o pessoal agora Nesta época difícil Estamos a passar E então decidi gravar a música Na brincadeira Fazer um diretozinho Tenho estado um pouco constipada Como disse no fim do vídeo E nunca pensei Nunca esperei De facto Ter tantas visualizações E tantas partilhas Como está a ter Já vai com quantas partilhas? 200 e tal lá por em cima Não 540 Agora já tem muito mais Pois Sim Nós já falámos aí há uns dias Sobre isto Portanto agora já tens 500 e tal partilhas Então vamos convidar Todo o pessoal A passar Na página da Vera É Vera Rugado Música E então vão poder ver O vídeo original E hoje temos o privilégio Da nossa Verinha Tocar aqui em direto Para nós Vamos lá então escutar Esperar que a internet Não falhe Essas coisas todas Verinha O palco é teu Ou neste caso A janela é tua Vamos lá É vizinha Para abalha Eu vou falar Sobre o coronavírus Uma coisa muito chave Que nós estamos a enfrentar Uma batalha E para todos os velhinhos Também os bebezinhos É difícil de carar Por favor Não saia de casa Pois você pode ajudar Um bichinho a se espalhar Abre as mãos Com água e sabão Se tiver álcool e já Você também deve usar Mas se quiser Por favor Não saia de casa Pois você pode ajudar O bichinho a se espalhar Abre as mãos Com água e sabão Se tiver álcool e já Você também deve usar Mas se quiser Pode ajudar o vizinho Se ele for velhinho Bata lá para ajudar Bata uma máscara Para não se atrapalhar Mas lembre que em duas horas Só ela vai funcionar Por favor Não saia de casa Pois você pode ajudar O bichinho a se espalhar Se tiver água e sabão Se tiver álcool e já Você também deve usar Só vá ao hospital Se a crise se agravar Deixa camas para mais fracos Pois é hora de ajudar Não tenha medo Todos nós conseguimos Quando o bichinho sumir Vamos para o baile dançar Por favor Fique dentro de casa Pois você pode ajudar O bichinho a se espalhar Se tiver água e sabão Se tiver álcool e já Você também pode usar Uau! Nossa Verinha! Aqui em direto para vocês Vocês já sabem que nós estamos em ligação Skype Às vezes a internet Dá uma pequena falha Depende aqui da largura da banda Que esteja a ser utilizada E daí vocês às vezes notarem Que às vezes ficamos assim Um bocadinho parados Mas depois na gravação Fica tudo bonito É verdade Isto são vídeos que vocês podem sempre ver A qualquer altura Porque eles ficam disponíveis No Facebook Ficam disponíveis no Youtube E também no Twitch E hoje aqui com a nossa participação especial Da nossa Verinha A Verinha que vai voltar mais vezes Aqui a casa Verinha Tens que Arranjar aí mais Mais duas ou três entretengas Porque eu vou pesquisar Os tesourinhos Os tesourinhos Lembras-te uma vez Que fomos tocar a Aldeia das Amoreiras Eu tenho isso tudo, Verinha Tudo! Sério? Tenho! O meu computador vale milhões Vale milhões Tenho muitas memórias Muitas melhoras Então Verinha Vamos convidar aqui o pessoal A passar pela tua página Para ver o teu trabalho E depois prometemos que voltamos em breve Para falarmos mais um pouco Mas mais a nível pessoal Então se quiseres Fica aqui o convite então Para voltares sempre o que tu queiras E agora vou-te passar a palavra É vizinha Fala aí à vontade Fala lá Fala lá Será sempre um prazer voltar à tua casa Sabes que sim Como é um prazer tu vires à minha, né? A primeira A última vez que lá estive Era só para ir-lhe uma noite Estive lá quatro dias Mas também dormiste bem Descansaste bem Tu bem precisavas Tu andavas muito cansado nessa altura Pois estava Toquei muitos dias seguidos E a mãe da Vera até perguntava Até uma zelajinha não come Pois não Até estava tão cansada Eu queria era dormir É verdade A minha mãe toda Preocupada contigo Está uma zelajinha não come Está uma zelajinha isto Está uma zelajinha aquilo Estava mesmo preocupada Mas pronto E a dizer Deixa ele querer descansar Então Vera Convida aí o pessoal A passar pela tua página Pelo teu Instagram Essas coisas todas E depois Um dia destes Voltamos novamente Para animar aqui o pessoal E obrigado Por estares aqui na minha casa E teres disponibilizado aqui A tocar Obrigada eu pelo convite Espero que estejam todos bem E só desejo que estejam em casa Para isto passar o mais rápido possível Para nós podermos Ultrapassar isto tudo E irmos para o baile do Lajinha Não é verdade? E para o meu também Claro Pode ter também Recebido a minha página É a Vera Rugado Música Está lá Vídeos Está lá alguns diretos E muito obrigada Ricardo Por o convite de estar aqui contigo hoje Olha vizinha Um beijinho muito especial E vocês Vocês continuem ligados Porque a seguir Vamos ter um convidado Algarvio Que é um convidado de peso Muito acarinhado Pelo grande público Do Algarve Do Alentejo Da zona de Lisboa Portanto Da margem norte de Lisboa Aquela zona ali De Mafra E tudo mais Mas também das comunidades Portuguesas Espalhadas pelo mundo Então pessoal Convidem os vossos amigos Agora vamos passar aqui Um karaoke Para vocês cantarem Enquanto fazemos aqui As ligações Para daqui a nada Estar convosco De novo Então pessoal Até já Fiquem a cantar aí E não percam A segunda parte deste programa Que é um convidado Muito, muito, muito especial Então vamos lá Verinha Beijinhos Tchau, tchau Beijinhos Adeus Obrigado Beijinhos Obrigado